Qual é a praia que vocês estão aqui? Balneário de São Miguel. Vocês estão aqui no canto direito do Balneário de São Miguel, né? Não é na praia de São Miguel. Não é na praia de São Miguel, né? Tem gente que chama essa praia de Praia de Baixo também, né? Não, a Praia de Baixo é mais... Mas lá embaixo aqui não tem um nome específico. Aqui lá também é Pitangueiras, tem Praia de Baixo e depois o São Miguel. É, São Miguel. Enfim, é passando por trás do posto da Polícia Rodoviária Federal, né? Sim. Você vai ver a placa indicando. Qual que é a especialidade de vocês aqui? Camarão, peixe, futebol em geral. Uma sugestão de um prato que vocês têm aí? Pijareva frita. Pijareva? Pijareva, é um peixe aqui na nossa... É um peixe típico aqui da Bahia? É, da Bahia aqui. Como é que ele é preparado? É, dá pra fazer ele frito, né? São umas postas bem... Bem servidas. Chega lá a posta de um quilo. Uma posta de um quilo? É, tem um peixe ali de 16 quilos ali. E ele é capturado aqui na Bahia mesmo? Na Bahia mesmo. É um peixe bastante saboroso? Sim, sim. E vocês ficam alertes de quais horários aqui, Sérgio? Segunda a segunda. Segunda a segunda? Sim. A partir? À noite ou meio-dia com horário reservado. Aham. Vocês têm uma área bem grande aqui, né? Tem uma área coberta. Aqui é um restaurante que fica na beira do mar. E tem inclusive um espaço maior, se a pessoa quiser fazer algum tipo de festa, algum evento em particular, vocês também alugam, né? Sim. E tem bastante procura pra isso também? Sim. Principalmente que tipo de festa que acontece aqui? Ah, festa pra jovem, né? Aniversário e com música. Aham. Faz pouco tempo, quase uma semana mais ou menos, teve ainda uma festa que tem meu primo e suco. Cervejinha sempre gelada, refrigerante, suco? Sim. Não, suco é isso não serve. Suco não. Mais refrigerante, água e cerveja mesmo, né? Qual que é o telefone de contato de vocês aqui? 3-2-4-3-3-5-60 ou 9-6-24-19-70. Repete, por favor. 3-2-4-3-3-5-60 ou 9-6-24-19-70. Ok. Tem cartãozinho ali também. E quais formas de pagamento que vocês aceitam aqui? Aí só no dinheiro ou cheque. Dinheiro ou cheque, né? Sim. O endereço certinho qual que é aqui? É Rua Límpia de Siqueira, número 1526. Boa Neada de São Miguel. Boa Neada de São Miguel. O endereço de vocês, qual é? Brigadeiro Eduardo Gomes. Brigadeiro Eduardo Gomes, qual o número? 9400. Aqui no Boa Neada de São Miguel, né? Quais são as especialidades da casa? Destaque pra algum prato especial? Por chova grelhada. Essa chova você serve o ano todo? Serve o ano todo, ela vem aberta, grelhada, acompanha a rua, tirão e solteiro. R$29,90 para duas pessoas, né? E vocês também têm a feijoada de frutos do mar? Sim. Do que consiste o prato? A base de feijão branco, compõe todos os tipos de frutos do mar, é um prato bem exótico. O horário de atendimento de vocês? É de segunda, domingo, às... Segunda, sexta, às 11h30, às 16h, e sábado e domingo, às 12h30, às 17h. E qual o telefone para o contato, Leonardo? Apareceu 18322523001. Ok. Quanto tempo que vocês já têm de atendimento aqui para o público de Iguaçu e região? 29 anos. Há 29 anos atendendo, que nem tinha praia de São Miguel, né? E... Esse prato, especificamente? Especial da casa. Esse prato, ele consiste do quê? Camarão bafo, camarão frito, camarão milanesa, camarão ensopado, filé de feixe milanesa, peixe frito em posto, bolinhos de sirim, pirãozinho do caldo, arroz, a batata de samba da mista e o palco. É como se fosse uma sequência de camarão popularmente conhecida, né? Isso, isso. Vocês atendem de que dia até que dia aqui e qual horário? De segunda a segunda, né? Aliás, melhor dizendo, de terça a domingo. De terça a domingo. Segunda dia que vocês descansam. Isso. E a partir de que horário o restaurante funciona? A partir do horário que a gente abre, a gente já está atendendo. Aham. Hora da manhã. De manhã e vai até o finalzinho da tarde? Isso. Até a noite. Até a noite? Isso. Até mais nessa época de verão tem um movimento um pouco maior, né? Sim. O endereço de vocês, qual é aqui, Celésio? O Brigadeiro Eduardo Gomes. Aqui, 2500. Aham. E um telefone para contato? 3285-4576 e 3243-3284. Tem um estacionamento bem amplo, né? Sim. E inclusive o pessoal que quiser pode até ser servido na praia ali no caso, né? Certeza. Atende na areia da praia também. Tem um salão de fora também. Na varanda também, né? Certo. Qual que é o endereço completo aqui do restaurante Miramar? BR-71, quilômetro 188. Banário de São Miguel, né? Banário de São Miguel. Vocês estão bem à esquerda do Banário de São Miguel aqui. Esquerda? É, depende do sentido que... É, porque tem o lado direito e tem o lado esquerdo do Banário, né? Banário de São Miguel, desce, é. Aham. Quais são as especialidades aqui do Miramar? Rodízio e Guarça-la-Carte. Rodízio do que que vocês servem? É, rodízio de camarão. Pô, esse é o que mais sai aqui? É o que mais sai. É? Especializado em ir pro que marra. Aham. E o que que tem de... O que acompanha o rodízio? Rodízio? Quais são os pratos que vocês trazem no rodízio? É, o rodízio é uma sequência de frutos marra. Vem camarão, bolinho de siri, peixe milanesa, marisco, lula. Tudo que tem frutos marra, tem marra no rodízio. Ostras também? Ostras também. É uma sequência de frutos marra, assim, é uma vontade, né? Isso, isso. Como é... Se limita de camarão, se limita de frutos marra. Se a pessoa chegar no horário do almoço lá pelas 11 horas, pode continuar comendo a tarde toda, bebiscando... Vai comendo. Paga uma taxa só e fica bebiscando a tarde toda, no caso. Isso, é igual os pedrocorinos, só que eu... Ah, invés de carne são frutos do marra. Frutos do marra. Qual o horário de atendimento de vocês aqui, Marco? Aqui é das 10 horas... Às 10 da manhã? Até... Meia-noite. Até meia-noite. Isso, de que dia até que dia? A gente trabalha de segunda a segunda. Não fecha nunca? Não, não fecha. Telefone de contato de vocês? 3243-3544. 3243-3544. Isso. Bem na frente da Praia de São Miguel, aqui, com bicha tomada e tudo mais, né? É a bicha. Feita mesmo. Qual o horário de atendimento de vocês aqui, Valério? É das 10 às 16, às 16 à meia-noite. Das 10 às 18 horas? É. E daí? Até meia-noite. Depois segue até meia-noite. Dá uma pausa e depois segue até meia-noite. Para um pouquinho para dar uma limpiadora. Aham. Tá. E vocês atendem de segunda até? De segunda até segunda. Só fecha com o domingo à noite. Só domingo à noite? É. Tá. Domingo e dia à noite. E qual a especialidade do restaurante? Frutos do marra. Feixe de camarão. Qual o prato que você destaca? É o congre especial e o prato aqueduto, que é a sequência. Sequência de camarão. É. Porque é um monte de coisa. Uhum. Camarão milho, camarão papo, camarão... O congre especial, o que ele tem de diferencial? Ele é grelhado, com camarão grelhado, um champião, a capar, batata solteira, arroz ala grega, um pirãozinho do mundo, um prato mais bonito, mais bom. Como é que é o endereço? Como é que a pessoa chega aqui no restaurante aqueduto? É em frente de São Miguel, pegar o primeiro clube, né? E sentir aqui uma cachoeira, São Miguel. Aqui é o clube de São Miguel, né? Aham. Porque é no lado da praia tem os outros, nós estamos do lado de cima. Entendi. O lado de cima mesmo. Qual que é o telefone de contato de vocês, Valério? 3, 2, 4, 3, 39, 98.